Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Basto e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, vocês estão com saudade da minha Ford Ranger, né? Eu tenho certeza disso porque faz tempo que ela não aparece aqui no canal, mano. Ela está meio sumida assim. Mas no dia de hoje a gente vai pegar ela que a gente tem que fazer algumas coisinhas. Ela já está completando seis meses de vida e hoje eu vou levar ela para fazer a revisão de 20 mil quilômetros. Vocês não têm ideia, essa cabanete, ela está rodando muito, velho. Seis meses, 20 mil quilômetros. Eu acho que é uma quilometragem bem considerável, bastante assim, tipo... Quase um táxi, né, mano? E hoje eu vou levar ela lá na Ford para a gente fazer a revisão da caminhonete. Eu tenho que aproveitar e dar um trato nela, mano. Tenho que dar um talentinho porque, olha, faz tempo que eu não vejo o carro assim sujo, na moral, mano. Na verdade eu não sei se eu já vi algum carro assim sujo na vida. Que está feio, velho. Faz uns dois meses que eu não lavo ela. Certo? Dois meses. Nossa, que vergonha. É muito campeonato, muita coisa, para lá, para cá. E acaba que eu não tenho tempo de lavar ela, mano. Tipo assim, quase que eu estou esquecendo de levar ela para fazer revisão porque também não está... Mas eu tenho que fazer, né? Revisão não tem como. Senão perde garantia. Não é? É cheio de burocracia. Mas a lavação a gente acaba tolerando, né? Mas o dia de hoje a gente vai resolver tudo, mano. Vamos levar a caminhonete para fazer revisão. Vamos dar um banho nela. Uma pena que está chovendo, né? Ó, vocês veem como não me ajuda, mano? Resolvi lavar a caminhonete. Está chovendo. E aí? Como é que faz? Como é que vai lavar a caminhonete com chuva, mano? Pelo amor de Deus. É complicado, rapaziada. Mas não tem o que fazer, mano. A caminhonete está muito suja por dentro, velho. Tipo, tem quase a camada de barro. Então, está feio. Não sei se esperar até o final do dia para parar de chover. Senão a gente vai lavar assim mesmo. Porque, velho. Olha, eu vou falar para vocês. Eu não dou sorte com esse negócio de lavação, mano. Botar o carro para lavar, cai o mundo. Não adianta. Mano, desliga como é que está a chave da Ranger. Está cheio de outra chave aqui. Eu não sei vocês, mano. Mas eu odeio essa chave pendurada. Porque para mim, eu andava só com essa aqui. Só que, velho. É muita coisa que eu preciso e eu sempre esqueço. Então, eu amarro tudo nessa daqui para nunca esquecer nada, né? Porque não tem como esquecer essa chave. E aí, eu ando com esse trambolho aqui, ó. Uma droga. Ela que vai dirigir e ficar batendo na perna. Mas é o jeito. Estamos chegando aqui na Ford. Tudo molhado, mano. Nossa senhora, chovendo para caramba. Vamos entrar aqui. Aí, eu tenho outra Ford Ranger. Essa é modelo novo. Mas essa aqui está bem mais bonita. Aí, rapaziada. Já fiz os procedimentos aqui. Ela está aqui agora. A gente vai deixar para fazer revisão. Velho, olha como está sujo, mano. Tipo, eu acho que agora na chuva até deu uma... Uma tapeada. Mas ela está muito cagada. E preta, assim, velho do céu. Agora, um carro que eu achei muito legal. Mano, que está fazendo revisão aqui na Ford. Se liga. Olha esse Motorhome. Tipo, o cara pegou uma Ford Ranger. No caso, cabine simples. E fez um Motorhome. Olha que loucura, velho. Achei muito legal. E pelo visto, assim, aparentemente tem muito espaço. Ficou muito grande. Olha a altura, velho. Comparado, tipo, ao elevador, assim. Ficou muito legal. E a Ford Rangerzinha, mano. No caso, essa é a 3.2, né? Porque para levar toda essa trávida tem que ser mais forte. Mas achei muito bacana. Imagina fazer um negócio desse na Ford Ranger, velho. Ia ficar muito doido. Só que como essa caçamba dessa aqui é um pouquinho menor. Aquela é cabine dupla, né? Então acho que não daria para fazer. É, rapaz. Está chovendo aqui, mas estou esperando meus amigos, né? Eles falaram que iam chegar a 10h20. Já 10h50. Ainda não chegaram ainda. Complicado. Ó, quem chegou aqui. Nem para baixar o vidro para me dar um oi. É isso de madrugada, caralho. Ah, meu Deus do céu. Vocês estão com sono? Não, está doido. A gente trabalha, né, Bruno? Vocês não dormiram hoje? Não, chegamos no serviço agora há pouco. É mesmo? Sim, olha, você só incomoda. Oxa! Então está bom. Oi, como é que está a dieta? Vai acabar agora, que nós vamos em uma padaria, né? Como assim? Ah, você não trouxe café? Hoje em dia do lixo. Hoje não comeu nada. Você comeu alguma coisa ou não, vai? Hoje não. Não, também não. Eu preciso de sustância. Hoje é dia do lixo, né? Mas hoje é terça-feira, cara. Não, mas o meu não é sábado. Eu escolhi justamente terça-feira. Terça-feira. Olha, essa parada de dieta está ficando já puto, já. Que é a minha dieta. Pelo menos parou de fumar? Parei. Agora? Agora. Olha, vai ter uma conversa depois, viu, Boto? Por quê? O que aconteceu? Ah, palhaçada. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Você só está me enrolando. Hoje eu vou te dar um presente, tá? Para você parar com esse negócio de fornicação. Ele vai falar, o Boto e o Lombardi só pronto. Vou te dar um presente. O que é o presente? Não, vai ser no meu canal, né? Ah, tá bom, tá bom. O que está fazendo aí, Boto? Estou saindo do carro. Mas por que não serve do outro lado, cara? A porta não abre. O cara botou aqui na calçada e conseguiu sair. Bem, enquanto o carro está lá na oficina fazendo a revisão, a gente veio aqui no Speed para a gente continuar a obra no box, né, rapaziada? Aqui tem muita coisa para fazer. Preparado aí? Você falou que eu não sei fazer nada? O que eu vou fazer? O que tem aí na mão? Dedos. Deixa eu ver, quero ver. Dedos? Quero ver. Tu falou para mim que ia parar de fumar. Eu falei. Tu falou para mim que ia parar de fumar. Dá um rosto na outra mão. Faz as duas mãos assim. Ah, meu Deus do céu. Eu estou querendo te ajudar. Não tem nada? Tu está fumando ainda, né? Eu vou começar a campanha, rapaziada, para o Boto parar de fumar. Sabe o que era bom? É. Comprar um cigarro eletrônico. Ah, não, não. Não tem nada de segredo. Ah, então é difícil, Bruno. Tem que parar de fumar. Espera aí, dá um cigarro aí. Vou jogar fora. Não é que jogar fora. Vou jogar fora. Não, esse é o último. O último da sua vida. Não, o último. Tem que parar, Boto. Eu vou parar, Boto. Eu não tenho que eu estou mais forte, eu estou fazendo dieta. Não, rapaziada, estamos chegando aqui. Hoje a gente vai finalizar, vai pintar agora a parte de fora aqui. Galera, está ficando muito legal. O que está me olhando aí? Eu falo a gente, mas é porque é você, mas é a equipe. Eu estou supervisionando, entendeu? É que eu achei que eu tinha mudado de nome. Ah, tá. É o que eu falo lá em casa. Eu cheguei em casa e a mulher falou, está cansada, amor? Eu falo, a gente pintou tudo já. Não fui eu, foi o Lombardi. É, o Lombardi está pintando a maior parte, mas ele também não pode falar que eu também ajudo. Ao contrário do Boto, o Boto não ajuda. 350Z aqui no escurinho. Agora, vamos ligar, vamos ligar, rapaziada. Olha que coisa linda essa garagem. Deixamos o Lombardi trabalhando e a gente está indo lá agora na Ford pegar a caminhonete. Já ficou pronta, rapidinho ali, deu umas 3, 4 horas o carro ficou lá. E, mano, eu estou querendo ver quanto que custou. Porque eu deixei lá, nem vi o preço, tá ligado? Quando eu acho o Binho vai sair de graça. Não, não consigo esses patrocínios aí. Mas quanto eu acho que vai sair, mano? Olha, revisão na constricionária. 280 reais. 280? A primeira deu 400 e pouco. Mas agora é mais barato, é pouca coisa, é 280 reais. Não, eu acho que é mais caro, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu arrisco que vai dar mais caro. Mano, e a chuva não parar, rapaziada. Que droga. Eu queria lavar a caminhonete hoje. Dá tempestade aí, ó. O que é aquela luzinha ali? Aonde? Ali, aquela luzinha acesa. Cara, eu acho que... Parece uma chaleira, mano. Uma chaleira, não? Não sei o que é, mano. Vou dar uma pesquisada aqui. Ó, eu estou olhando aqui na internet, cara. Eu... Excesso de peso. É, excesso de peso, nada. É uma caixinha com uma mangueirinha do lado. Excesso de peso isso aqui. É, levantadinho. Está só no chão. Não, vai querer que eu abasteça agora. Claro, mano. Eu estava levando você a pegar. Meu Deus, tu me buscou lá. Ah, para, deu 3 quilômetros. É, tu esqueceu aquele dia que nós estávamos andando aí e eu conheci. Mano, vou botar 5 reais. 5 reais. Não, inventa, mano. 5 reais, já vai sair mó caro lá a revisão. 5 reais não é bispa ficar botando 5 reais. 5 reais, tá ótimo. Essa é a caminhonete entregue, prontinha para levar. E aqui, eles me deram tudo o que foi feito na caminhonete. Foi a revisão de 20 mil quilômetros. Óleo do motor, filtro do motor e... Elemento. Sei lá, mano. Acho que é o filtro do combustível. Bem, tudo deu 849. Não vou dizer que é caro. Se torna caro, principalmente porque a gente tem patrocínio da Motu. E a gente não precisava gastar com óleo. Vai tirando isso. Tudo certo, tá ligado, rapaziada? É isso aí. 20 mil quilômetros. O caminhonete está revisadinho. Também me passaram o checklist. Foi checado várias coisas. Tudo certinho, tudo bonitinho. A única coisa que eu estou precisando fazer nessa caminhonete é alinhamento, galera. Porque como a gente botou espaçador, botou pneus maiores, esse alinhamento a gente não consegue fazer em máquinas de alinhamento normal para carros. A gente tem que fazer para van ou para caminhão. Então, tipo, está dificultando. Já estou precisando fazer o alinhamento. Como eu levo muito, viajo muito, o pneu é muito grande, acaba desalinhando sempre. Então, a próxima coisa que tem que fazer é alinhar essa caminhonete. Mano, a chuva continua, então eu não vou conseguir lavar o carro. Vamos voltar para o Speedway. Mano, tempinho cagado aqui. Não para de chover. Sério, eu nunca vi uma Ranger tão nojenta como essa daqui. Sério, o negócio está muito sujo, está quase cinza já, marrom, sei lá. Isso aqui é... A gente fala que é um efeito especial que a gente coloca no pneu. Sai, o pessoal pinta aqui as letrinhas. Eu tentei fazer isso aqui com a calçada. Peguei meio tio. Mas é que a caminhonete é muito grande. Então, rapaziada, acabou que não lavei o carro, fizemos revisãozinha. Agora estou aqui no Speedway. Tem o pessoal que vai treinar aí o chevetinho aí. Vai andar na pista, aproveitar que está molhado para não gastar pneu. E a rapaziada aqui já está com a mochila pronta para ir embora. Olha, o que é isso aqui? Toma, tomam. Acabaram tudo já? Estamos esperando tudo, cara. Mas já acabaram? Já está tudo pronto? Combinado a hora de revezar. A hora de revezar. Mas eu fui lá buscar a caminhonete, já voltei. Eu estou com fome. O que é isso na tua mão aí? É tinta. Não, aqui, abre. Tinta porque eu estou trabalhando. Abre, quero ver outra mão. Quero ver outra mão. Lombardi, tu também está fumando. Aliança. Vocês estão fumando, cara. Eu vou parar de andar com vocês. Não estamos não. Não entendo a mão. Como é que é? Não estamos não. Não está fumando? Eu estou só segurando para o Lombardi. Ah, cara. Olha. Ei, sabe o que tem que fazer? Não, você tem que começar a dar tapa na mão de vocês para vocês parar de fumar. É oito pila no cigarro. Galera, eu preciso da ajuda de vocês para ajudar meus amigos a parar de fumar, mano. É uma coisa muito prejudicial para a saúde. Eu já estou tentando fazer eles parar de tomar Coca-Cola. Também é uma coisa, mas não nem se compara a fumar. Então, mano, me deem ideia, sei lá, um desafio, alguma premiação para eles pararem de fumar. Porque está complicado. E já que a rapaziada está de boa, não está mais trabalhando, vamos acompanhar aqui o chevetinho andando. O chevetinho é muito louco isso aí, rapaziada. Está maluco. Mas é isso, rapaziada. Choveu, a galera está vindo treinar aí. Vocês estão vendo? Rapaziada aproveitando. E eu não estou sem carro, né? Meu carro está sem bobina ainda, então não tem como a gente andar. Mas dá vontadezinha, mano. Ver a galera andando assim, dá vontade. Ô, Boto, vamos fazer drift de golf, mano? Aproveitar que está molhado, está chovendo. Você aprendeu, você aprendeu. Não, mas molhado não gasta. Gasta. Não gasta, não gasta. Quebrou isso aqui, olha aqui, olha aqui. Deu tudo, acabou que eu estou sem carro, cara. Quebrou ali, não foi nada. Acabou que eu estou sem carro. E presta o golpe que eu vou fazer um driftzinho. De dar, velho, na chuva dá. Aposta quanto que dá? Não, não aposta nada. Aí, olha. E bem barulhento aí, a noite. Meu Deus do céu. É, rapaziada, hoje o dia não rendeu. Era para lavar, não deu para lavar. Pelo menos eu fiz revisão na caminhonete. Pelo menos deu certo. Não dava para a gente fazer drift. Vejamos aqui fazer algumas pinturas. Choveu, já não dava para pintar metade das paredes. A gente ia pintar o portão pelo lado de fora. Vai ficar para outro dia. O Lombardi acabou ficando um pouco mal aqui por causa do Tiner também. Eu comprei de uma outra marca muito forte. Ele ficou meio ruim. Então, um dia hoje não rendeu. Não deu para fazer nada. Como é que faz para pintar o portão nessa chuva, não tem como. Mas é isso aí, rapaziada. Queria dizer também que eu fiquei muito feliz que várias empresas entraram em contato desde que a gente começou aqui o projetinho da Drift Garage. E provavelmente a gente vai conseguir fechar várias parcerias legais. Então, agradecer a todo mundo aí que está assistindo os vídeos, que está acompanhando, que está compartilhando. Muito obrigado. Porque essa garagem, rapaziada, com certeza é a realização de mais um sonho. Que eu devo isso a vocês. Porque sem vocês eu não seria nada. Então é isso. Cara, vou finalizando o vídeo por aqui. Hoje, finalmente, também vou cortar um pouco o cabelo, mano. Um pouco não, cortar muito. É que está cabeludo, né? Então eu já vou sair daqui, já vou lá no cabeleireiro. E é isso aí. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Então é isso. Fui. Tchau.